E por alguma coincidência do destino, o verdadeiro chapéu de palha também está aqui. Atira nele, PX-5! Eita, passou raspando. O que você está fazendo? Eu tenho um monte de marmeta na mochila, caramba! A cara dele é... É igual a do cartaz! Chapéu de palha! Ah, é você é! Vai me atrapalhar de novo? Sossega aí! Não precisa nem se preparar! Vou te prender nesse momento! PX-5 agora! Diferente de dois anos atrás, Setomaru agora é oficial da marinha e ele decidiu que vai prender Luffy. Porém, Luffy não quer ser preso pelo Naruto, afinal ele também está mais poderoso. E o mero pacifista não é o suficiente para derrotá-lo. Pois agora, ele já entende de Haki. Mas que lento! Gear, second! Vamos, vamos, no! Jet, pistol! Não é possível, chapéu de palha! Ele está usando Haki! Ele derrotou o pacifista com um golpe só! Falou, valeu! Eu acho que a gente vai se ver de novo, hein! Peraí, chapéu de palha! O link para o grupo do Zap e para o grupo do Discord. Porque o pessoal sempre compartilha com vocês. Agora, falando da cena, uma coisa ficou bastante clara. O bando evoluiu e muito durante os dois anos de treinamento. Afinal, em Sabaody, eles apoiaram muito para um único pacifista. E dessa vez, o pacifista foi derrotado com um único golpe de Luffy. E bom, se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa aí aquele likezão. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal para não perder as melhores cenas e os melhores conteúdos de One Piece. E, infelizmente, hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus!